Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal É óbvio, se você ainda não é inscrito nele, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificação pra todas Pra receber todas as notificações do meu vídeo E eu tô me perguntando, por que você ainda me segue nas redes sociais? Segue o Mix do Gordão, hein? Todas as redes sociais, no Instagram, Youtube, Facebook, enfim, todas as redes sociais Hoje nós vemos o salário dessa novidade, senhoras e senhores Sexto Baco Spice Chai Olha só, Spice Chai, Spice Chai não é, né? É Spice Chai Vou dar uma pintada aqui enquanto a gente vai voltar falando deste fundo Voltamos fumando, senhoras e senhores, sem tobaco, Spice Chai Vamos usar o cheiro dela Cara, consigo sentir uma presença de canela Uma presença aí de uma baunilha, de um creme E uma presença muito forte de cravo, cara, de cravo Tabaco, coloração normal, aquela coloração cobra que vocês estão acostumados Muito bem triturado, com uma presença de melaço bem grande, bem grande mesmo Vamos dar uma pitada nessa delicinha pra ver como é que tá roando Meu, vamos lá Eu trouxe o cérebro pra vocês justamente porque é um tabaco novo É uma marca nova de tabaco, tá lançando tabaco aí E eu tô muito apegado a isso aqui, o nome Spice Chai Cara, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer pra vocês Eu fico um pé atrás quando eu vejo um tabaco com o nome de um tabaco que fez muito sucesso Como é Spice Chai da Fumar Aí você tá falando, mas Gordão, 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 Gordão Spice Chai da Fumar não é o nome do tabaco É o nome daquele chá indiano e tal Sim, só que quando você fala de tabaco, você fala de Spice Chai Pode perguntar pra 1.200 pessoas As 1.300 vão te falar que é Spice Chai da Fumar Então, quando eu recebi essa caixinha da Sense Muito obrigado Sense Me veio muito a questão de Spice Chai da Fumar Já esta proposta aqui Vou até puxar de novo pra não falar que eu tô falando besteira Já esta proposta aqui nos arremete Muito, há uma canela bem fraquinha Fumando, tá? O cheiro é mais presente Mas uma canela bem fraquinha e o gosto do cravo muito acentuado Tá? Muito acentuado Então pra dizer sim que a grosso modo lembra bastante o Gordão Pra quem gosta do Gordão, lembra muito o Gordão Quem gosta aí, vale muito a pena Marca nova, trazendo uma proposta diferente Tá? O que é Gordão? Minha esposa, dizíssima, linda, maravilhosa O final tá muito bonita hoje Virou pra mim e falou assim O que é o Gordão? O Gordão, pra quem não sabe Isso é um cigarro de cravo na época dos anos 90, meu amor Na época dos anos 90 era sucesso entre a molecada A molecada curtia muito Gordão Gordão vende até hoje, né, na verdade Mas eu tô falando isso aí pra vocês Então, cara Tem uma pegada de cravo bem forte, mano Bem forte E eu fico meio pra trás com a questão dos nomes aí De muita marca trazendo o nome de tabaco Que fizeram sucesso Ah, mas é o nome do tabaco É o nome do produto É o nome do chá Enfim Eu fico meio pé atrás aí Mas tá aí pra vocês experimentarem E conhecerem um pouco aí De Spice Chá e da Sense Ruka Cerramos mais um vídeo daquela maneira maravilhosa Um beijo do Gordão